Música Olá, hoje em dia já é possível abrir ou fechar uma empresa sem sair de casa e pela internet o cidadão também consegue entregar a declaração do imposto de renda e ainda resolver algumas pendências sem ter que ir a uma agência da Receita Federal. Exemplos de como a tecnologia pode apoiar as políticas públicas em benefício do cidadão. Nesse sentido o governo federal acaba de instituir a política de governança digital. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista e aqui no estúdio recebemos Cristiano Eckert. Ele é secretário de tecnologia da informação do Ministério do Planejamento. Olá secretário, obrigada pela presença, seja bem-vindo. Obrigado Carla, satisfação falar com você e com os telespectadores do NBR Entrevista. Bom, é um caminho sem volta, ou seja, a tecnologia digital está cada vez mais presente no dia a dia do cidadão? Sem dúvida, né? Todos nós no nosso dia a dia utilizamos cada vez mais smartphones, seja para ver uma previsão do tempo, para acessar uma notícia ou mesmo para falar com os nossos amigos. E nas instituições não é diferente. Tanto as empresas como também o governo precisa se valer desses canais para melhorar a comunicação e para melhorar os serviços que são prestados à sociedade. Tem que acompanhar essa onda, né? Tem que se modernizar. Sem dúvida. Não há como não ficar para trás. E como é que a gente poderia definir e traduzir esse termo governança digital? Governança digital é o uso das tecnologias de informação e comunicação para que o Estado se posicione de uma outra forma perante a sociedade, para que a gente consiga prestar melhores serviços, para que a gente consiga tornar o Estado mais transparente, para que o cidadão possa monitorar e ter acesso àquilo que está sendo desenvolvido e para que o cidadão também participe das decisões, da formulação e da implementação das políticas públicas. Bom, essa política de governança, ela tem vários eixos, né? Quais seriam os principais? Isso. Nós fomos buscar o que há de mais moderno no mundo. Pegamos um conceito que vem sendo difundido pelas Nações Unidas, que se apoia em três pilares. O primeiro pilar é a prestação de serviços digitais. Como você falou, o serviço de abrir ou fechar uma empresa, um serviço de pagar um imposto, ou de acessar um crédito estudantil para o FIES, ou um crédito imobiliário para o Minha Casa Minha Vida. Toda a variedade de serviços que o Estado presta, que podem ser feitos de forma muito mais eficiente, muito mais conveniente para o cidadão, se nós formos para o mundo digital. O segundo pilar é o pilar do acesso à informação. Então, o Brasil tem avançado muito nesse tema, né? Nós temos já o portal da transparência, nós temos a lei de acesso à informação, desde 2012, que coloca que a informação é por regra pública. E o que nós estamos fazendo agora, com a política de governança digital, é, como eu falei, usando a tecnologia para potencializar e maximizar esse acesso. E o terceiro pilar é o pilar da participação social. Também, o governo avançou demais, né, nos últimos anos, nos instrumentos de consulta à sociedade. Então, nós fazemos conferências, nós fazemos, nós temos diversos conselhos, em que a população participa da definição de prioridades, da construção das políticas. Mas, novamente, incorporando tecnologia, a gente consegue que, ao invés de centenas ou milhares de brasileiros participem, literalmente, milhões possam participar, debater um determinado tema, contribuir nas decisões do Estado brasileiro. Então, o foco principal é o cidadão, dar autonomia e segurança ao cidadão, aí, no acesso a essas políticas públicas. Isso, sem dúvida. Por isso, o nome governança, né? O governança se refere ao Estado entender que ele está ali a serviço do cidadão. Seja o político que foi eleito e que, portanto, tem um mandato para cumprir, seja aquele servidor de carreira que optou pelo serviço público por vocação, ambos estão ali, não para defender os seus interesses, mas sim para defender os interesses da sociedade brasileira. E nós temos que ser transparentes e responsáveis perante esse cidadão. É uma política de Estado, né, que veio para ficar. Veio para ficar, é inexorável, perpassa as três esferas da federação, todos os poderes. Como falamos, é um caminho sem volta. Agora, é uma tendência mundial, quer dizer, outros países já estão adotando a tecnologia digital, enfim, nessas políticas públicas aí, voltadas para o cidadão? Sim. Nós fizemos um estudo, ao longo do ano passado, em que nós fomos buscar as principais referências internacionais. Então, países como Israel, Coreia do Sul, Nova Zelândia, Canadá, Reino Unido, Estônia, que já tem implantado esses conceitos nas suas políticas e tem colhido benefícios bem interessantes. Para te citar um exemplo, conversávamos com o pessoal da Estônia e eles nos contando como é o processo de se fazer a declaração de imposto de renda lá. Bem semelhante ao nosso, chega aí nesse período de março, abril, temos que prestar contas do salário que recebemos e tem as despesas que são dedutíveis, né? Mas o cidadão já acessa pelo seu smartphone e ele já recebe a declaração todinha preenchida, porque o Estado já teve acesso a essa informação, seja por meio da empresa onde ele trabalha, que já informou quanto pagou o salário, o médico que o atendeu já informou também as consultas feitas, a escola do filho dele já informou, ou seja, o Estado já trabalhou com essa tecnologia, a informação está toda ali, o cidadão confere, se tiver tudo ok, ele dá um clique e está feita a declaração de imposto de renda. É esse nível de serviço que nós queremos trazer também para o Brasil. Bom, para compor essa política de governança digital, vocês têm trocado experiência aí com outros países, você acabou de citar isso. Sim, sim, fizemos esse seminário, como eu falei, em abril do ano passado em que nós trouxemos os países mais avançados no tema e estamos o tempo todo dialogando, fazendo encontros bilaterais, estudando documentos, referências, para que a gente possa incorporar os melhores conceitos. Na América Latina também nós temos exemplos de sucesso, como é o caso do Chile, que tem um programa chamado Simple Chile, como o próprio nome diz, é o uso da tecnologia para simplificar a vida do cidadão e é nessa linha que nós estamos caminhando também. E o Brasil já tem bons exemplos? Nós já citamos alguns, né? Citamos alguns, né? E estamos avançando muito. A nova fase do Minha Casa Minha Vida que vai ser lançada em breve, ela vai automatizar uma série de procedimentos que até então eram feitos nas agências bancárias, todos os serviços da Receita Federal estão muito avançados nessa área. O próprio Enem também, né? Na área de educação, sem dúvida, Enem, FIES, Sisu, todas essas políticas que abrangem milhões de brasileiros, né? Elas são feitas hoje amparadas em plataformas digitais. Agora, qual é o grande desafio, né? De se implementar essa política de governança digital? Enfim, a questão tecnológica, a questão de mudança de comportamento, mudança de conceito. O que é mais difícil aí nessa mudança? A tecnologia é a parte mais fácil, Carla. A parte mais difícil é fazer o servidor público enxergar do ponto de vista do cidadão. Tenho dito que o Estado costuma organizar os seus processos, as suas atividades a partir da lógica da oferta e o cidadão é que tem que se adaptar para compreender essa lógica. E o que nós estamos buscando é mudar a mentalidade do servidor público para que ele possa pensar como o cidadão. Como que o cidadão quer ter acesso a esse serviço e a partir daí organizar o serviço a partir da lógica da demanda, né? Tornando os processos mais simples, mais enxutos e, claro, isso requer uma mudança cultural em alguns casos requer mudanças normativas mas que precisam ser feitas e estão sendo feitas e há o investimento em tecnologia, né? A construção dos sistemas dos sites que o cidadão vai acessar e toda a infraestrutura por trás para sustentar esse serviço. Essa infraestrutura é tecnologia nacional é produzida aqui no Brasil vem de fora é um misto É um misto temos tecnologia nacional inclusive há políticas de compras governamentais para dar preferência a tecnologias produzidas no Brasil uma série de incentivos que são concedidos assim como incentivos a micro e pequena empresa que tem historicamente ampliado também o seu percentual de fornecimento ao governo federal e algumas tecnologias também são de fabricantes multinacionais. Bom, a gente está falando em nível federal, né? Como é que ficam estados e municípios? Esse é um ponto muito importante porque na hora que a gente fala em prestar serviço ao cidadão o cidadão às vezes nem sabe e nem quer saber se aquele serviço é prestado pela União pelo Estado pelo seu município então nós temos que trabalhar de forma integrada, né? E dessa forma que o nosso portal de serviço serviços.gov.br que é um portal que consolida todo o serviço público prestado e se propõe a ser uma porta única de entrada para o cidadão ele já está preparado e nós já iniciamos conversas com os estados para federar com os portais estaduais ou seja para que os serviços que são prestados pelo DETRAN por exemplo que está no Estado pelas unidades de saúde que muitas vezes estão no município eles possam também estar ali interligados para que o cidadão resolva o seu problema independente de qual é o ente da federação responsável por aquele serviço Isso é também importante no futuro cruzamento de dados, né? Tudo isso fica muito mais fácil, né? Sem dúvida, sem dúvida Estamos trabalhando por exemplo com o Ministério da Saúde agora no âmbito de todo o SUS no prontuário eletrônico do paciente, né? Então o paciente que é atendido lá no município de São Paulo por exemplo ele terá a sua consulta registrada ali pelo médico qual foi o exame solicitado qual foi o diagnóstico qual foi o o remédio eventualmente prescrito e vamos dizer que esse cidadão um mês depois vai ser consultado em Brasília o médico em Brasília vai ter acesso online a esse prontuário e com isso ganhando muita eficiência no atendimento e melhoria da qualidade daquele cidadão que está sendo atendido Como é que vai ser o cronograma de implantação dessa política de governança digital? O decreto foi lançado em janeiro ele prevê a publicação do documento que é a estratégia de governança digital para 2016-2019 alinhada com o nosso PPA e esse documento que vai trazer os projetos concretos que serão implementados não só pelo Ministério do Planejamento mas por uma rede de 224 órgãos federais entre ministérios autarquias fundações para que nós possamos avançar nessa política já estamos interagindo com os órgãos para que cadastrem os seus serviços nesse portal que foi todo reformulado o ano passado portal serviços.gov.br ele hoje tem uma média de 1 milhão e 300 mil acessos por mês e isso porque hoje nós temos lá 593 serviços mas os quais são prestados por apenas 16 órgãos no momento que todos os 224 órgãos integrarem os seus sites os serviços que são prestados ali realmente teremos uma gama muito maior de serviços e temos um cronograma de capacitação de interação com os órgãos agora no primeiro semestre de 2016 para que esses serviços sejam ali consolidados e ao mesmo tempo migrando sempre para o mundo digital porque é a lógica do autosserviço nós não queremos que o cidadão entre apenas num site e que ali receba informações compareça ao local tal na data tal não, nós queremos que na velocidade de um clique pelo computador ou pelo seu smartphone ele transacione com o Estado e resolva as suas necessidades tá certo então, agradeço muito suas explicações sua participação aqui no NBR Entrevista e até a próxima muito obrigado obrigada mais uma vez bem, outras informações então no site do Ministério do Planejamento e para rever essa entrevista é só acessar o nosso canal no Youtube muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa continue aqui na NBR a TV do Governo Federal a TV do Planejamento e a TV do Planejamento